Coração vai, pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Coladinho, um ponto atrás do líder Palmeiras Hã? Vai Qual é a surpresa? Daqui a pouco eu torno a liderança sou E os bigode, hein? Bigode? Confronto dos Atléticos em Belo Horizonte O mineiro recebeu o Paranaense A grande atração do jogo foi esse cara aí, ó Com a barriguinha pra fora, na hora da comemoração Repara só nesse bigodom estiloso, com barbicha amarrada Do auxiliar Cuquinha O técnico Cuca tá suspenso E por isso o irmão dele, o Cuquinha, comandou o galo no Mineirão Você pode gostar ou não do estilo dele Mas o tal do Cuquinha sabe mexer no time, hein? Botou o Vargas pra jogar Vargas fez o gol Vargas! Vágas! Gol! O do galo! Botou o Neto pra jogar Neto fez o gol Que passe, que bola pro Neto! E a felicidade do Cuquinha? Atlético Mineiro 2 Atlético Paranaense 0 E o Flamengo parece que embalou mesmo, hein? A gente quer fazer gol! Sim, sim, vocês têm feito muitos gols A gente quer fazer gol! Eu não entendi, mas você só veio aqui pra dizer isso? Ei, Schmidt! A gente quer fazer gol! 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 O Corinthians recebeu o Flamengo em São Paulo O Corinthians recebeu o Flamengo em São Paulo E atenção para as palavras do Gabigol Acho que o pessoal entendeu, viu? Seis minutos de jogo Gol do Everton Ribeiro O Gustavo Henrique fez o segundo do Flamengo E ainda teve o gol do Bruno Henrique no primeiro tempo Vai fazer gol! Vai fazer gol! Tudo bem, senhor Gabriel Então bola para o Bruno Henrique Fazer o gol mais fácil da vida dele! Oferecimento Mustela Portórios Furo O furão Que isso, rapaz? Como é que você errou esse gol, Bruno Henrique? Depois fez, mas a bola tocou na mão O juiz anulou Se o Flamengo não conseguiu confiar as ordens do Gabriel No segundo tempo O Corinthians fez pelo menos um golzinho Um vitinho Flamengo 3, Corinthians 1 O Bahia recebeu o esporte em Salvador E foi o esporte que ganhou Com gols 43 do segundo tempo O Mikael Deu a cabeça na bola Ela foi ali certinha entre as pernas do goleiro Decepção para o Bahia Perto do apito final E um susto enorme para o esporte Lerto do apito final Que isso, rapaz? Quase matou o Sabino do coração Esporte 1 Bahia 0 A Chapecoense recebeu o Santos Em Chapecó, Santa Catarina De um lado, pela Chape O goleiro João Paulo Do outro lado, pelo Santos O goleiro João Paulo Olha só Xaraça Aí teve um pênalti para o Santos E o João Paulo, como um gato Defendeu Mas quem ficou feliz Foi o outro João Paulo O gato se deu mal Porque o João Paulo se adiantou E o árbitro mandou voltar Na segunda cobrança Carlos Sanches Mandou para a rede Fez o gol da partida O Santos só venceu Porque o João Paulo Como um gato Fechou o gol Santos 1 Chapecoense 0 E o João Paulo O goleiro do Santos Foi o maior pontuador Do Cartola no domingo Com 13 pontos E dois jogos Terminaram Agorinha Agorinha mesmo Vamos lá Clássico cearense Ceará E Fortaleza Tinga fez 1x0 Para o Fortaleza Nome de skatista Campeão Kelvin Empatou o jogo O Kleber Virou para o Ceará E o Rick Ainda fez mais um Para o Vozão Final Ceará 3x1 Ah não Não cheguei Aí não tem mais um Aí agora sim O gol do Rick Ceará 3 Fortaleza 1 Atlético Goianiense E América Mineiro Jogaram em Goiânia O América saiu na frente Vamos ver Tá aí Atlético Goianiense E América Mineiro O América saiu na frente Com o Ademir E vamos ver O gol de empate agora O Atlético Goianiense Empatou com Baralhas Nesse chutaço 1x1 O Atlético Goianiense O Atlético Goianiense